Um caminhão com uma carga de mais de 3 milhões de cigarros contrabandeadas, essa carga contrabandeada, foi apreendida na BR-101, no estado de Capixaba. Ao analisar o documento, a PRF descobriu que o local de entrega seria na cidade mineira de Manhuaçu. Poxa, chama o Roberto Tomás. Essa ação foi no Espírito Santo, né Tomás? Sim, com essa ação aí, esse mistério envolvendo essa carga, foi sim lá no Espírito Santo, na cidade de Serra, região ali da Grande Vitória. Mas a história é a seguinte, esse caminhão saiu da cidade de Belo Horizonte com uma carga de laranja pera-rio, laranja muito boa, para ser entregue na cidade de Manhuaçu. Essa é a nota fiscal, é o que está descrito na nota fiscal, é o que tem que ter dentro do baú, ou na carroceria do caminhão, porque você sai com a nota, aquilo ali o frete já está até calculado da cidade de saída a destino, né? Então, essa foi a indagação, essa foi a indagação do policial militar rodoviário, do policial rodoviário federal, parou, perguntou, você está indo para onde? Ah, não, a entrega é ali, mas eu tive que desviar a rota, acabei chegando até aqui na Grande Vitória. Desconfiado, ele pediu para olhar a carga nele, mas quando chegou a história da laranja, caiu por terra, porque havia 167 caixas com maços de cigarro, totalizando 1 milhão 340 mil palitos do produto. Tudo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, que, segundo informações, também é evasão de divisa, já que esses cigarros são vindos, oriundos do Paraguai e revendidos aqui na região, portanto, um crime federal. Segundo a Polícia Rodoviária, que apreendeu todo esse material, o homem foi preso em flagrante e já está à disposição da justiça. Dá para desconfiar quando a laranja não é boa, viu, Nico? É, Tomás, e é estranho porque a nota falava que era laranja, Tomás. Laranja pera-rio, aquela doce, 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 parece que tem mel. O que é isso? Eu recebi uma laranja aqui, Tomás. O que é isso? Assina aqui, ó. Assina o quê, moço? É uma carga de laranja. Carga de laranja? Olha o número da nota fiscal que ele me deu aqui, Tomás. Eu já desconfio, 00171. O nome de quem enviou, José das Coutures. Eu não conheço nenhum José das Coutures. Olha lá, ó, endereço. Rua do Descaminho, 171, bairro dos Fraudários. Não conheço também, já tô? Vou assinar esse aqui não. Destinatário. Rapaz, tá meu nome aqui, Nicomécio. Eu vou arriscar esse aqui, não vou assinar nada não. Mercadoria. Ó, moço. 200 quilos de fumo de rolo, cruz credo. Aí não, aí. Isso é de brincadeira. Ah, o que é isso? Cortar a laranja. Vou chupar a laranja com estilete? Olha a Lamonier. Toma aqui, devolve. Essa laranja é do máximo. Vocês pegam a laranja dos outros pra ficar fazendo teatro aqui. Ô, Tomás, ninguém aguenta. Ô, Tomás, o pessoal acha que a polícia é boba, né, Tomás? Não é, Nico, porque essa aí, às vezes, acaba que até aquele puxão, aquele tique no olho que a pessoa dá, acaba chamando a atenção dos policiais rodoviários, porque eles são treinados pra poder detectar qualquer tipo de nervosismo apresentado. Nico, só colocando aí, o bairro que foi a entrega chama-se Contraventores. É, 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 Contraventores. Ô, Tomás, como é que é o negócio que dá no olho aí? O tique, faz aí pra mim, como é que é o negócio do olho? É, o tique-tique nervoso, aquele que fica piscando assim, o cara começa a tremer. Ah, Tomás, eu acho curioso a pessoa, assim, é só curiosidade, eu sou da área do direito, todo mundo sabe disso, né, eu sempre fui defensor, né, é, eu gosto de defender. Mas eu acho curioso, que esses moços que estão com essa farda aqui, ó, escrito PRF, Polícia Rodoviária Federal, que são bem treinados, gente, a pessoa passa com a carga, é cigarro, cigarro tem cheiro, jarão? Cigarro exala cheiro, já começa por aí. Aí o caminhão é parado na rodovia, aí ele apresenta a nota fiscal, escrito laranja. A polícia vê uma laranja no painel do carro. Você, uma laranja? Você tá indo pra onde? Tô indo lá pra banho açú, porque você passou por aqui, você tava vindo por lá, você tinha que ter ido lá pra banho açú, você... Não, é que eu vou visitar um parente meu aqui, aí eu vou... Ah, ninguém faz isso não, gente, polícia não quer isso mais, não. Obrigado, viu, Tomás? E o Lamonier, com o auxílio do Albuquerque Júnior, então, que cria cenário aqui dos negócios, né? Depois, se o pessoal me criticar na rede social, eu já tenho defesa, a culpa é de vocês. Se der certo, foi eu, né, Lamonier? Hehehehe!